Eu queria entender o que foi que ela mudou Se o mundo evoluiu, o que nela melhorou Se a família não vai bem, já é tempo de pensar O que o ser humano quer, onde as buscas vão levar E cantando vou dizer A família é o lugar pro coração se aconchegar Família é, família é, sonho bom pra se sonhar Família é, família é, uma escola para amar Ser família é aprender Nos fracassos persistir Nas conquistas bem dizer Do amor não desistir As palavras que eu disser Dizem pouco a muito mais Quem fizer da casa um lar Terá oásis, água de paz E cantando vou dizer A família é, família é, um sonho bom pra se sonhar Família é, família é, uma escola para amar Uma prece vou fazer Em tuas mãos quero entregar És meu Deus, és puro amor A família vou te entregar Senhor, entre nesta casa Põe teus anjos pra guardar Tua bênção todo o tempo Sobre nós venha morar E cantando vou dizer A família é o lugar pro coração se aconchegar Família é, família é, um sonho bom pra se sonhar Família é, família é, uma escola para amar Família é, família é, um sonho bom pra se sonhar Família é, família é, uma escola para amar Família é, família é, família é, um sonho bom pra se sonhar Família é, família é, uma escola para amar AmigLink Família é, família é, família é, uma escola para amar